Para transformar vidas, não é preciso ser famoso, rico ou influente. Todos nós podemos melhorar o dia de quem conhecemos da nossa própria forma. Mas a gratidão é sempre importante e nos ajuda a dar mais valor às coisas que temos hoje. Por isso, resolvi te mostrar 9 pessoas que, na minha opinião, mudaram o mundo para melhor em algum nível, mesmo que pareça pouco ou que não chegou na nossa vida. E quem sabe, de quebra, consigo te inspirar a fazer sua parte também, por onde você passar. Então, vem comigo! Nascida no Paquistão, Malala aprendeu muito cedo sobre a importância da educação. Esse ensinamento veio de seu pai, um professor de uma escola para meninas. Em 2008, quando sua cidade foi controlada pelo grupo terrorista Talibã e proibiram as jovens de irem à escola, Malala se manifestou publicamente. A consequência bárbara, por defender o que acreditava, foi um tiro do lado esquerdo de sua cabeça em 2012, quando tinha 15 anos. Depois de meses em recuperação e de ir para o Reino Unido com sua família, ela não se calou e continuou usando sua voz para iniciar o Fundo Malala, uma instituição sem fins lucrativos para garantir que todas as meninas tenham o direito de ir à escola. Aos 17 anos, com sua luta pela educação para as mulheres, ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela Quando a África do Sul impôs a divisão racial e os negros não tinham direito ao voto, Mandela foi um dos que se levantaram nessa luta. Foi para a prisão, acusado de conspiração, mas saiu em 1990 para começar uma negociação com Frederick William de Clark, presidente da época. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente assinaram uma nova Constituição Sul-Africana, pondo fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria branca. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela luta a favor dos direitos civis e humanos no país. O Apartheid teve fim em 1994, com as eleições multirraciais. Seu partido foi vitorioso, e Mandela se elegeu como o primeiro presidente democrático da África do Sul. Sim, ele também teve seus erros ao longo da sua vida, não dá para negar. Mas também teve suas boas ações. J.K. Rowling A mãe solteira Joanne Rowling, recém-divorciada e lutando para sobreviver, conseguiu inspirar uma nova geração de leitores. Nesse cenário de caos, ela começou a trabalhar no romance que estava escrevendo há 5 anos, e que você já deve conhecer, chamado de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se hoje é sucesso e parece que foi mil maravilhas, não é bem verdade. Ela recebeu muitos nãos das editoras, antes de uma delas aceitar publicar o seu primeiro livro da série. Sete livros e duas décadas depois, o pequeno bruxo quebrou recordes de vendas e incentivou milhões de pessoas a se interessarem pela leitura. Inclusive, muitas crianças passaram a ler até em inglês, mesmo sem saber o idioma ainda, mas se esforçando para aprender através do livro, pois queriam ler assim que eram lançados no idioma original. Além de incentivar a leitura de livros, acabou incentivando também o aprendizado de um novo idioma por parte de muitas crianças e jovens. SIGMAN FREUD Certamente você já ouviu falar de Freud por aí. Ele nasceu em 1856 em Pribor, cidade hoje da República Tcheca, mas que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, e por isso ele é considerado austríaco. O trabalho de Freud mudou a percepção dos estudiosos sobre o mundo do subconsciente. O pai da psicanálise ofereceu recursos valiosos para a compreensão dos desejos secretos da humanidade. Entre suas teorias estão a do complexo de Édipo, que se refere a uma fase psicossocial da criança, onde ela começa a sentir desejo por sua mãe e ciúme e ódio do seu pai. A da teoria da repressão, também chamada de recalque, que é quando um pensamento, sentimento ou memória é muito dolorosa para uma pessoa e ela empurra para fora do seu consciente. E também os conceitos de ID, Ego e Super Ego. Até os dias de hoje, as descobertas de Freud são relevantes e fonte de debate entre os psicanalistas, alcançando também campos como psicoterapia, literatura e filosofia. Nascido na Itália em 1564, Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Ele foi pioneiro em desenvolver teorias a respeito do funcionamento do universo e seus estudos tiveram forte influência na matemática, física e astronomia. Ele chegou a estudar medicina, por influência do seu pai, mas depois mudou de área. Foi em 1602 que Galileu fez uma de suas descobertas mais impactantes, sobre o pêndulo, que não depende do arco de oscilação em seu tempo indo para frente e para trás. Outra descoberta é a lei da queda dos corpos, que diz que dois corpos de pesos diferentes caem na mesma velocidade. Entre suas descobertas e influências mais importantes estão a melhoria do telescópio, o binóculo, o compasso geométrico, o relógio de pêndulo, entre várias outras. Mahatma Gandhi Gandhi foi um advogado que lutou para diminuir a pobreza, ampliar os direitos das mulheres e eliminar as injustiças de castas, que eram bem comuns na Índia e ainda existem. E sua luta foi através de ações não violentas e desobediência civil. Ele é considerado o pai da nação da Índia. Gandhi liderou o movimento de independência do país entre 1930 e 1940 e fez grande diferença para o mundo quando não usou a violência e apostou na influência com discursos. Seu protesto mais famoso foi na década de 30. Gandhi liderou milhares de indianos em uma marcha pacífica de 25 dias até uma cidade costeira para produzir sal, que era um produto que os britânicos tinham um monopólio. Mahatma Gandhi provou que um homem pode conquistar impérios apenas usando a ética e a inteligência. Albert Einstein Einstein foi um físico teórico alemão, nascido em 1879, que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. O trabalho de Albert Einstein também influenciou a filosofia da ciência. Ele conseguiu estabelecer uma relação entre massa e energia e criou a equação que deve ser uma das mais famosas do mundo, E igual a mc². Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua contribuição para a física teórica e, em especial, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Esse foi um passo fundamental na evolução da teoria quântica. Cleópatra Todo mundo já deve ter ouvido falar da Cleópatra, não é verdade? Ela foi uma das governantes mais famosas de todos os tempos, liderando o Egito por quase 30 anos e, até hoje, é uma figura forte do poder feminino. Mas, para a surpresa de muitos, ela não era egípcia, mas sim de descendência grega. Suas habilidades sociais, políticas e de negociação foram fundamentais para superar batalhas externas e internas em uma cultura que preza o masculino. Seus casos de amor com os líderes romanos Júlio César e Marcos Antônio ainda causam fascínio nos estudiosos. Cleópatra mudou o mundo, tornando o Egito mais rico e poderoso, além de mostrar para as mulheres que elas podem ter sucesso em um meio dominado por homens. Leonardo da Vinci Com seus inúmeros talentos, Leonardo da Vinci foi um dos homens mais inteligentes e multipotenciais que existiu. Suas colaborações estão em diversas áreas, como a arte, a anatomia humana e até mesmo conseguiu prever o voo 400 anos antes que acontecesse. Suas pinturas tiveram grande influência no renascimento italiano. Entre os maiores destaques estão a Mona Lisa e a Última Ceia. Com certeza sua contribuição para o mundo é inegável. Essas são apenas algumas pessoas que mudaram o mundo para melhor. Existem muitas figuras importantes que podem ser lembradas em cada área do conhecimento. E claro, sem contar com os corajosos anônimos que transformam seu bairro e sua cidade todos os dias. E você, já conhecia os feitos dessas pessoas? Colocaria ou retiraria alguém dessa lista? Compartilhe com a gente, assim outros podem se beneficiar também. E lembre-se de ver os conteúdos complementares que estão aí abaixo na descrição do vídeo. Por hoje é só. Um lindo dia para você e até o próximo vídeo.